Oi pessoal, mais uma vez eu vim trazer um videozinho para o canal e hoje gente eu vim trazer para aqui para o meu canal um videozinho que eu vi lá no canal da Adrenalina na minha casa, tá? Então, quem já tá gostando já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum video novo, tá? E a receita hoje vai ser casadinhas de goiabada, tá? Então, bora lá para o video. Vamos lá para os ingredientes. Vocês vão precisar uma xícara de trigo, uma maizena ou cremogema, lá no canal dela ela usa maizena, eu vou estar usando cremogema, vou ver se vai dar certo, tá? Porque aqui já vem saborizado, né? Esse aqui é de maracujá, tá? Então, eu vou estar usando uma cremogema, uma xícara, meia xícara de açúcar, tá? Vocês vão precisar de doce de goiabada, que vai ser o recheio do casadinho, margarina de sua preferência, tá bom? Então, bora lá para o preparo. Então, gente, vamos lá, vou começar adicionando aqui o cremogema, tá? Esse aqui é no sabor maracujá. Vou estar adicionando aqui, ui, que é bom. Vou estar adicionando aqui um cremogema, sabor maracujá. Vou estar colocando trigo, trigo, açúcar, meia colherzinha, tá? Meia colher não, meia xícara, gente. É mais ou menos quatro colheres de suco, meia xícara de açúcar. E vou colocar manteiga, tá? Uma xícara de manteiga. Pronto. Agora, gente, vocês vão ter que botar a mão na massa, tá? Tem que botar a mão na massa. Ó. Bota a mão na massa. Assim que ela ficar pronta, gente, eu volto para mostrar para vocês, tá? Tem que ficar aquela massa de salgadinho, tá? Aquela que solta na mão, tá bom? Então, gente, o ponto da massa tem que ser esse, ó. Ponto de massa de salgadinho, né? Ó, perfeito para embolar, né? Agora, gente, eu vou estar fazendo as bolinhas. Tamanho você que vai decidir, tá? Mas tenta fazer as bolinhas tudo mais ou menos de um tamanho só, tá? E vamos colocar para assar em uma assadeira, ó. Dessa aqui. Eu coloquei, forrei aqui o papel manteiga, tá? Mas não é muito necessário. Mas eu vou estar colocando papel manteiga, tá? Vou fazer as bolinhas e volto para mostrar para vocês, tá? Então, gente, eu estou quase finalizando. Ainda tem essa parte aqui, ó. Tem essa parte aqui para fazer, né? E aí eu decidi, gente, não fazer da forma que ela fez lá, redondinho. Eu vou vir fazer a bolinha, redondinho, e vou fazer isso, ó. Achatar a bolinha, ó. Fazer assim, tá bom? Dessa forma, para poder botar para assar, tá bom? Eu vou terminar e volto para mostrar para vocês. Então, gente, está tudo aqui, ó, prontinho. Ó, como vocês podem ver. Deu uma boa quantidade, porque essa forma minha é imensa, tá? Ela é enorme. Deu uma boa quantidade, ó. Ela é 70 por 60, tá? Não, 60 por 80. Essa forma minha, tá bom? Ó, gente. Como vocês viram, né? Eu amassei aí. Agora eu vou levar ao forno por 10 a 15 minutos, tá? Sempre observando a parte de baixo para não deixar dourar, tá bom? O que é que deu forno, gente? No meu forno só passou 5 minutos. Não mais que isso. E ele estava em 260 graus. E olha o que fez, ó. Dourou bastante, tá? Ele não queimou. Deixa eu focar aqui. Ele não queimou. Mas ele... Ai, que trintura. Mas ele dourou bastante, tá? Bastante mesmo. Mas vai ficar bom, tá, gente? Ai, meu Deus. Sim, gente. Lembrando aqui, ó. Fiz isso aqui para testar. E realmente, é. Ela falou lá no canal dela que se tentasse mexer com ele quente, quebrava. E realmente, ó. Ele quebra, gente. Porque ele fica bem fofinho, bem gostoso. Bem gostoso mesmo, tá? Então, bora esperar esfriar tudo, tá ok? Para poder fazer os casadinhos. Bom, gente. Enquanto está esfriando aqui, né? Nossos bem casados, né? Nossas bolachinhas, nossas broinha. Que fica tipo como se fosse uma broinha, gente. Fofinha. E derrete na boca, tá? Ó, gente. Só dourou mais aquela. Só algumas. Ó essa aqui como ficou linda. Então, gente. Agora vou... Enquanto esfria ali mais direitinho. Eu vou agora cortar o doce. E vou derreter no fogo, tá, gente? Porque meu micro-ondas está quebrado. Mas quem tem micro-ondas aí, tá? Coloca num pratinho, leva o micro-ondas. Três a cinco minutinhos, já está derretidinho, né? Eu vou ter que derreter no fogo. E volto para mostrar para vocês. Gente, eu cortei quase meia caixinha aqui de doce, ó. Cortei dessa forma. E agora eu vou levar para derreter. Então, gente. Já derreti aqui, ó. Como vocês estão vendo. Não dá super certo. Está derretendo a boca do fogo, ó. Já derreti aqui. Agora eu vou estar colocando nesse plasquinho aqui, tá? Que é para poder decorar o nosso casadinho, tá bom? Então, bora lá. Então, gente. Já esfriou tudo. Vocês vão precisar também de açúcar refinado, tá? Que é para estar passando eles no açúcar refinado. E está aqui nosso saquinho, né? Com o doce de goiabada, que vai ser nosso recheio, tá bom? Então, eu agora vou estar pegando aqui, ó. Vamos rechear. Ainda está morninho, gente. Está quente. Estou com medo de estourar a bolsa. Só é rechear, tá bom? Assim. Botar o outro ladinho, ó. E passar no açúcar, tá, gente? Olha como vai ficar, gente. Olha que lindo. Olha que gostosura. Olha que delícia. Então, eu vou fazer em todos. Vou terminar e volto com vocês, tá? Então, gente. Voltei, ó. Como ficou. Ó, que lindeza, gente. Olha que belezura. Uh, olha que lindeza. Muito gostoso. Muito lindo, ó. Me rendeu 50 unidades, gente, ó. Rendeu bastante. Então, fica aí a dica para quem quiser vender. Ou para fazer aquele lanchinho para comer à tarde, tá bom? Então, gente. Vou finalizar aqui com vocês. Com essa maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixe o like. Ative o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então, tchau. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti